Na região nordeste mineira, uma mulher de 39 anos morreu em um grave acidente no fim da manhã de hoje, na BR-367, a 8 quilômetros da cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitionha. O carro em que ela estava partiu à frente e o motor ficou na pista. Miguel Brás, quanta violência nesse acidente, né? É verdade, Saulo. Infelizmente, este caso entra para as estatísticas de acidente na cidade de Araçuaí. O acidente aconteceu bem na entrada da comunidade conhecida como Coati, zona rural da cidade. A vítima foi identificada como Simone Oliveira, de 39 anos. Ela morreu presa às ferragens. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência do corpo de bombeiros, o filho dela, de apenas 4 anos, também estava no veículo. Ele sobreviveu ao acidente e foi encaminhado ao hospital de Araçuaí. Foi preciso, Saulo, de o corpo de bombeiros cortar o carro para retirar o corpo de Simone. Em seguida, foi liberado para funerário e encaminhado ao IML. As causas deste acidente estão sendo investigadas pelas autoridades policiais. A informação é de que o carro em que Simone conduzia capotou e, com impacto, o motor do veículo parou no meio da pista. Portanto, este acidente está sob investigação das autoridades policiais. Saulo Bernardo. As imagens são fortes, Miguel. As imagens são fortes. A gente viu agora há pouco. Dá para repetir, Felipe Bebiano? A imagem do motor que foi arrancado com a violência da batida. A imagem do motor do carro, um carro de passeio. O impacto foi tão forte que o motor foi arrancado da carroceria. E, infelizmente, esse acidente matou uma dentista conhecida na região, pelo menos conhecida na cidade de Araçuaí. Obrigado, Miguel.